Aí galera, Reinaldo King 4x4 mais uma vez com vocês, conforme prometido nos vídeos anteriores sobre essas joias aqui que vocês estão vendo, tá? Nós vamos falar hoje, já falamos sobre aqueles dois ali de cima, falamos sobre esse e falamos sobre esse daqui, ó. Agora vamos falar sobre esse aqui. Vocês estão vendo que ele tem quatro fios? Tem aqui, ó, preto e vermelho, que é positivo e negativo, e depois tem o amarelo e o azul, que vai mudar aqui as funções desse brinquedinho aqui, tá bom? Então nós vamos mostrar pra vocês, porque esse vídeo é um vídeo curto, só pra ficar no site, na última imagem do site. Mas pra quem não conhece o site ainda, www.king4x4.com.br e já tem disponível diversos modelos, inclusive as barras de LEDs que vem chegando aí também pra apavorar o mercado, hein? Pensa num trem bonito. Esqueci de ligar aqui, mas tô ligando já a caixinha. Quando eu falo a caixinha, pessoal, é porque eu vou mostrar pra vocês agora qual a amperagem de consumo que tem isso aqui. Então ligamos ele, ó lá, somente a parte do meio, tá? Eu vou ver se eu consigo pegar o fiozinho aqui agora e mostrar pra vocês já as funções, né? Tirar um pouco de lado aqui. Ó lá, pessoal. Ô, meu Deus do céu. Ó lá. Estrobo. Quando eu ligo o fio amarelo, vira estrobo, certo? E agora eu vou ligar o fio azul pra nós ver o que acontece com isso aqui. Mas eu acho, pessoal, o fio amarelo é estrobo, né? O azul. Ó lá, ele fica inteirinho, forte e branco. Tá vendo? Olha que lindo. Então tem o farol baixo, farol alto. Ó lá. Farol baixo e farol alto. E agora nós temos o estrobo. Ó. Olha que coisa mais linda. A amperagem de consumo, que é o padrão, tá? Ela é aceso, normal. No 12 volts, 1.26 ampere e 15.2 watts de consumo. No 24 volts, ó lá, passei para 24, 23.8 volts tá ali, 0.48 ampere, tá? Menos de meio ampere e 11.7 watts de consumo. Tá bom? Então, disponível no site www.king4x4.com.br Quem não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com os amigos. E vamos nessa. Um abraço a todos e fiquem com Deus.